Pessoal, aqui em Penafiel sentiu-se um pequeno tremor de terra, um epicentro de 3.5 em Amarante. Também sentiu-se em outros locais como na minha freguesia, também em Santa Marta e muitas outras freguesias, incluindo também o Porto. Boas pessoal, bem-vindos ao Taj Nelpt, sou o DJ Talsana também conhecido por Taj Nelpt, pessoal. Eu disse mesmo há instantes, é verdade, foi sentido um pequeno sismo aqui pela zona de Penafiel e também, pronto, uma parte do norte de Portugal. Um epicentro em Amarante, 3.6, Deus queira que não venha pior. Mas bom pessoal, para este vídeo, bem, isto vou fazer aqui um pequeno grupo de aulas. Vamos, aliás, eu vou ensinar-vos a falar em inglês. Sim, também planei outras línguas, vou usar aqui um site específico. Pronto, vamos já passar para o site. Vamos então aqui começar. Pronto, eu sei muito bem inglês, mas eu quero que vocês, aliás, vocês tenham aí caderno, caneta e... Opa, seja necessário para vocês anotarem. Pronto, eu estou a gravar aqui com a minha câmera, com a minha Sony, também com o meu telemóvel. Eu não sei se a pilha da Sony já está no fim ou não, mas... Pelo simples ou não, decidi pôr o telemóvel também a filmar. Por isso, vamos então aqui começar. Aliás, não sei se vocês conseguem ouvir-me com som de PC, mas... Se vocês tiverem ouvir através de um som externo, não seja microfone, é porque o microfone está meio pifado. Vamos então a aulas de inglês. Bem, o inglês, malta, é das línguas mais faladas no mundo. Vou pôr aqui... Estou aqui 20 minutos por dia. Mas está, mas vocês vão estar... Mais tempo. Pois vão. Pronto. Vamos aqui iniciar, espero que vocês tenham caneta. Pronto, isto vai ter o verbo to be, o verbo have got e muito mais. Pronto. Vamos começar então aqui com coisinhas mais simples. Pronto, aqui selecione a palavra para mulher. Temos aqui 3 coisas. E uma delas vocês já sabem... Aliás, mulher, até se calhar já sabem. Temos child, Child, woman and cat. Pronto. Child significa criança. Podem já escrever aí no caderninho. Child igual criança. Woman igual a mulher. Cat gato. Pronto. Agora qual das opções? Se vocês escolherem a opção 1 ou 3, ou seja, child ou cat é errado. Woman Passando para a frente agora temos aqui selecione a palavra para menino. Nós temos child boy and woman. Onde é que vocês acham? Bem o que é que é child? Se vocês disseram criança está certo. Agora o que é women? Mas não foi agora no ponto anterior. Se vocês disseram mulher é mulher. Por isso aqui boy significa menino ou rapaz. menino Continuar agora a palavra para menina. Temos aqui girl child and cat. Bem, já sabe que cat não é. Cat é gato. Child significa criança. Ou seja, a palavra child eles chamam criança às pessoas que sejam sexo masculino ou feminino que sejam crianças. Ou seja, child é tanto para o masculino como para o feminino. É como nós cá em Portugal a palavra criança já sabe por isso temos o último que é girl podem pôr já aí no caderninho girl igual menina. Pronto, agora a palavra para homem. Bem assim este já é fácil é bastante fácil temos o cat child o que é que é o cat? Gato não vale a pena perguntar porque vocês já sabem que é criança por isso man igual homem aliás, até baixo para vocês lembrarem do filme superman ou spider-man ou iron-man ou the wolfman já é bastante mais fácil continuando ok escrevi isto em português a man a woman como é que vamos escrever? isto está a dizer qualquer coisa homem vírgula qualquer coisa mulher bem vocês já escreveram? pronto estou a deixar só um bocadinho de tempo aliás eu não vou já sem tanto tempo se vocês querem tempo que façam pausa no vídeo mas pronto vou por aqui a solução o homem a mulher ponto o professor é que é mais burro do que o aluno pois é é que eu esqueci de referir uma coisa também é que sempre que vocês veem isto a a significa um ou uma o professor é que é mais burro do que os alunos ok vou ter que voltar esta mais tarde ok I am a man isto é que é pronto já vamos deixar as burrizes de lado I am a man o que é que é? eu sou um homem bem agora escreva menino em inglês vocês lembram-se como é que é menino em inglês? ainda foi há pouquinho nós vimos boy aí está correto ok menina para vocês como esta apareceu poucas vezes para vocês ajudar lembro-se tenho-se lembrado daquela música I am the barbie in the bloody well a girl também pedindo-se lembrado daquele grupo musical Spice Girls ok escreva isto em português ok agora já sei agora não vou ser nenhum autário um homem uma mulher pronto pronto com isto primeira aula está completa vamos já para a segunda aula vou criar depois uma conta depois eu faço isto tudo ok vamos para a segunda lição isto aqui já tem mais para os verbos tipo vocês vão já ver o que é que é pronto seleciona a palavra para criança isto é só uma revisão criança qual é que é qual é que é minhas senhoras e meus senhores bota a fazer apostas opa será child será woman ou cat vamos lá apostas terminadas child significa criança woman mulher cat significa gato continuando ok seleciona a palavra para bola bol mais bol cat child esta é bastante fácil até uma palavra que vocês usam para descrever um certo desporto aliás vários desportos posso dizer tipo handball basquetball futebol voleibol colega tchau e la crença cat a gato por isso bola em inglês significa bol podem me querem no caderno não se quer dizer nenhum bloco de notas a tradutor não vale quem estiver a parar o vídeo e ver o tradutor reprova já neste curso ah senão há hipóteses ou quem tiver também passar um bocadinho a frente para ver está muito a reprobado escreva isto em português I see a man olá como é que vocês acham que é eu sou um homem I see a man vamos lá ver eu sou opa opa já não digo mais nada opa eu acho que opa eu acho que o professor está a ser cada vez mais burro do que os alunos pronto toda a gente comete erros vá agora she's a woman she significa ela aliás antes de mais eu quero que vocês passem isto eu queria fazer ali pronto vocês passem isto you i she até vou pôr aqui em baixo she it we you they passem isto o I significa vou pôr aqui a tradução eu aliás até vou pôr em baixo a tradução por baixo eu tu ele ela isto aqui pode ser isto aquilo aliás serve também para descrever animais animais bolas ou seja tudo que não seja ser humano depois temos o nós o vós ou seja a palavra you não significa só tipo tu pode ser pode ser vós vocês podem chegar uma empresa uma agência de viagens e chegar lá e dizer tipo isto can you help me to book traveling to Barcelona e chegar lá e o que é que eu disse vocês podem ajudar-me a alugar uma viagem planear uma viagem para Barcelona um exemplo porque booking tem várias palavras pode ser reserva seja o que for pronto depois temos aqui eles aqui o they que significa eles pode ser tanto eles ou elas por isso há que sempre atenção he e she é só aliás we é ele só usado para os homens she usado para as mulheres agora o they é para eles ou elas ok vamos lá continuar aqui he's a boy ele é um rapaz ok que é assim em inglês como é que é malta eu já me esqueci eu tenho eu sofro muito de alzheimer sim eu sofro de alzheimer no momento eu lembro de uma coisa mas depois que é meio segundo o seguinte já nem sei o que eu estava a pensar em que child ok bola em inglês devíamos há um bocadinho é bola ok escrevi isto I see a man ok este já é fácil porque eu errei há um bocado este é um homem se vocês verem aqui este site ou duolingo vocês podem praticar se vocês errarem vai aparecer a solução por baixo ok agora ela é uma mulher já ia pôr ele é uma mulher ok mais uma já está feito 9% de fluente em inglês bem vamos só aqui agora então a lição 3 de 3 é a última lição para vocês saberem o básico pronto vocês também depois no final de tudo têm a descrição agora é o verbo temos o verbo to be temos as indicações o verbo to be tipo o verbo to be que nome estranho o que é isso é o verbo em inglês que corresponde aos verbos ser e estar ou seja to be é o ser pode significa ser mas também significa estar por exemplo I am a man ou seja eu sou um homem I am inside of the car ou seja eu estou dentro do carro neste caso neste caso eu estou dentro do meu quarto nesta unidade vamos aprender a dizer ok isto é só uma parte de uma unidade pronto vamos lá então aqui a lição 3 ok palavra para cachorro já vimos o child já vimos o woman como é que é isso parece aqui um verso daquela daquela música conhecida who let the dogs out who let the dogs out ok calm inglês a palavra calm é dog em inglês isso aqui tem cachorro porque está num português brasileiro já está bem disto mesmo ou em cá em portugal pronto depois temos aqui relembrar a child a criança woman é mulher o cão é dog para agora para a palavra gato está aparecendo-nos muitas vezes ele é esta vocês já estão a ver aí cat gato ok escreve isto em português ela é uma mulher e eu sou uma garota isso é uma lição eu não sou uma garota eu sou um homem eu sou uma garota ok significa que eu tenho uma bola aliás eu tenho eu comigo eu tenho duas só que essas aí não dão para fazer joguinhos só dá para fazer joguinhos mas só na caminha na caminha mas tem que ser com uma parceira ok escrevei cat em inglês está aparecendo tantas vezes cat bem já estamos bem agora cachorro who left the dogs out ok agora escreve isto em português I'm a man and she's a woman aqui está uma pequena verdade eu sou um homem agora ela não vejo aqui nenhuma ela só se for aqui talvez aqui she's a woman she's a woman too nem sei se vocês conseguiram ver aliás deixa-me ver aqui pronto vocês estão aliás ainda bem que a pilha não foi ela é uma mulher ok terminamos a primeira parte de todo aprendemos o básico fluente inglês criar depois ok agora nós temos aqui para nós tínhamos aqui há um bocado o exame mas pronto é pessoal básico de inglês já está por isso pessoal espero que vocês tenham gostado esclareçam as vossas dúvidas aí nos comentários não se esqueçam de partilhar aliás também vou tentar ensinar-vos outras línguas ao máximo que eu posso aliás também há aqui uma outra que eu quero aprender que é o que é o alemão ele está está aqui alemão também temos aqui ui pronto ok isso deve ser para quem tem a conta mesmo premium ok espero que tenham gostado não percam o próximo vídeo porque eu também não